Para vocês repararem que não é só no alto domínio que se encontram bons cantadores, que ali em Oliveira do Hospital, ali no fundo, onde até já aparece um bocadinho júlio, ele vem-nos aqui dar só duas lasquinhas de queijo. Ô Roberto, anda cá. Pela caralho. Após isso não tá rai, né? Pelo óbvio. Pelo óbvio. E essa doce, que você gosta. Pelo óbvio. Pelo óbvio. E realmente ia cá, mas eu não ficava maior que eu. Mas não tem jeito, não. Pela óbvio. Pela óbvio. Pela óbvio. Pela óbvio. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora é tu, é santa e linda E agora é tu, é santa e linda E eu penso que lembrava E eu penso que lembrava E eu penso que lembrava Ai, ó meu Deus, é quem me faz E com o quebra, me faz, me faz Nem eu vivo, ó meu Deus, não faz Que é bonita, minha mãe Que é bonita, minha querida E vem lá do que eu me acalto Tua força por cima de ti Enviava-te ao braço Tu não deixes pra depois E te engano vem pra volta E tu não deixes pra depois Eu já me quis que pra o mundo Foi a carroça aprendendo Pais que eu não perco de ferrão Pais que eu não perco de ferrão E cada burda no que tem Tu é essa barra no costinho Eu penso que lembrava E por isso o outro é, vai me pegar a minha jovem, e me grita a minha filha, cantar-se e cantar-me, é hora de ensaiar-nos depois, já faz mais uma luz de Deus. E por isso o outro é, vai me pegar a minha filha, cantar-me, é hora de ensaiar-nos depois, já faz mais uma luz de Deus. E por isso o outro é, vai me pegar a minha filha, cantar-me, é hora de ensaiar-nos depois, já faz mais uma luz de Deus. E por isso o outro é, vai me pegar a minha filha, cantar-me, é hora de ensaiar-nos depois, já faz mais uma luz de Deus. E por isso o outro é, vai me pegar a minha filha, cantar-me, é hora de ensaiar-nos depois. E por isso o outro é, vai me pegar a minha filha, cantar-me, é hora de ensaiar-nos depois. E por isso o outro é, vai me pegar a minha filha, cantar-me, é hora de ensaiar-nos depois. E por isso o outro é, vai me pegar a minha filha, cantar-me, é hora de ensaiar-nos depois. E por isso o outro é, vai me pegar a minha filha, cantar-me, é hora de ensaiar-nos depois. Ai, oh meu Deus, eu sei diria, ai, oh meu Deus, eu sei diria, de que eu não tenho preguiça. De que eu não tenho preguiça, de que eu tenho uma calvadeira. E a gaita que preguiça, a farão de um balado ao rabo, vai um balado a guiça. De que eu não tenho preguiça, a farão de um balado ao rabo, vai 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 um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai tomar uma cerveja. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo, 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 vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo, vai um balado ao rabo, vai um balado ao rabo, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, no brado, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Dizes que eu sou o teu marido, honro um vento sem cautela, não sois aqui nesta casa, vai um balado ao rabo. Amém. 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 Amém.